Play! Wala ang kinibong, hindi rinapang nasa'y ipigilisan bang sa'yo, baskay natin na. Amém. Vão que eu vou lutar, eu não vou. Eu não vou lutar, eu não vou. Eu não vou lutar, eu não vou. Você não vai lutar. A tiwáhá-mô Sa kata-môs ao palyá-mô Di ruha-mô, amém Di pasalaman Simulô Amém. Ah, ah, ah. Não me importe de um pênque. Vai ser muito amor. Não me importe de mí. Eu não vou usar e não meu sangue. Ah, ah, ah. O que você quer dizer? O que você quer dizer? Não há mais nada. O que você quer dizer? 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 Pusão, pânia-mão, e piada-mão, a muma, que passam a mamãe, simbolo, sagi-hawas-mão. Se inscreva no canal 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 E aí